Bom dia, bom dia, galerinha. Olha aí, pessoal. Olha essa rosa. Pensa num trem. Uma bichinha linda, 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 linda. Ó como é que ela é muito, 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 muito escura. Olha que chique, pessoal. Dá uma olhada nisso. É top demais. E adivinha na onde ela está feita, na onde ela está ajeitada. Num enxerto de raiz, pessoal. Ó, essa aqui é uma raiz de uma rosa minha que foi descartada a rosa porque deu murchadeira. Aí sobrou essa raizinha. Olha aqui. E olha que maravilha de enxerto. Olha que maravilha de enxerto, pessoal. Então a gente reaproveita tudo, 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 tudo. Só estou com a garganta inflamada aí. Estou com uma gripe danada. Temperatura aqui, você não tem nem noção. Está frio, frio, frio. E ó, aqui ó, ó. Por isso que eu falo para vocês, às vezes o pessoal comenta que não é bom fazer enxerto em mudas novinhas. Aqui ó, quando eu fiz esse enxerto aqui, essa muda aqui, acho que tinha uns cinco meses, olha lá. Esse enxertinho aqui, ó. A outra aqui também novinha, enxerto. Só que ele caiu e eu não quis levantar para não estragar a raiz. Olha isso daí, ó. Enxerto, ó. Novinha, ó. Olha que coisa chique. Ó, muito arrumado. Então, pessoal, e dobrada, dobrada, tá? Às vezes falava, ah, ele não tem força para alimentar, porque a maioria do pessoal que comenta fala que não tem força para alimentar uma flor dobrada. Negativo, pessoal. Vai descuidado. Isso aqui é substrato de massa, ou substrato de mata. Garganta inflamada, pessoal. Estou conversando, ah, meio embaçado. Aí é substrato de mata. Usa o adubo 1010, ou senão um esterquinho de galinha moído. Olha aí, ó. É o cuidado. É o tratamento que você vai dar para isso aqui, que ele vai mandar alimento para aqui, ó, para enxerto. Mesma coisa, uma raizinha dessa aqui, uma raizinha, olha isso. Dá uma flor dessa, entendeu? Isso vai do tratamento, vai do cuidado, tá? E tem mais enxerto aqui. Tem um enxerto de uma L14, vocês estão vendo, ó. Só que esses enxertos, esse aqui, o cavalinho, quando foi feito, também foi na mesma idade. Em torno de uns cinco meses, quatro meses e meio. Só que esse aqui já é bem mais velho do que aquele lá, tá? Esse aqui é um L14, ó. Olha aí. Então, tá aí, né? Tá a prova, para quem quiser. E eu gosto de fazer em mudinhas novas. No entanto, vocês estão vendo aqui, a maioria dos meus enxertos tem mudas novas. E todos eles, flore, dá flor, tá? Então, um forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.